Então, a apresentação, todos acho que já estão vendo, né? Sim. Então, tá ok, então. Então, o tema da minha dissertação é análise da aplicação de recursos da UEP 2.0 nas ferramentas ITSM que suportam a ITIL. Bom, aqui eu vou tomar liberdade de estar comentando durante a apresentação, porque foi, nós tivemos o seminário de qualificação recente, né? Então, aqui já vem uma pequena mudança, né? Em relação, pequena, em modo de dizer, porque a gente já coloca recursos da UEP 2.0, tá? Anteriormente, ele estava como análise da aplicação de recursos da inteligência coletiva, de uma forma mais geral e ampla. Eu acho que realmente nós adequamos o título, até porque o conteúdo do trabalho, ele estava bastante focado, direcionado a recursos da UEP 2.0. Então, isso causou, causava um certo desbalanceamento, um desentendimento, né? Mas é importante, acho que a professora Rita, desde o primeiro seminário de qualificação, já comentava, né? É importante que a gente tenha, o foco esteja bem definido, né? O foco esteja bem definido, então, e o escopo também. Então, dessa forma, acho que a gente fecha bem em termos de título, em termos de conteúdo, que também foi, assim, pequenas mudanças sutis, mas acho que são importantes para o entendimento, tá? Bom, esse tema, como já disse, ele é importante, porque ele foi motivado pela minha vivência profissional, então, como já havia dito, né? Então, ele, para mim, é gratificante eu chegar no final do mestrado com um tema que, no meu dia a dia, me traz também resultados, me traz benefícios, né? Porque, como gestor de TI, atuando há vários anos em diversas empresas, exatamente na área de gestão de serviços, né? E governança de TI, é um tema que me trouxe também um conhecimento adicional, né? Que me ajuda bastante. Então, e o mestrado profissional, nesse sentido, me ajudou bastante, e essa foi uma motivação principal para esse tema. Então, o que a gente percebe como profissionais de TI nas empresas é essa crescente demanda de serviços de TI, né? Então, são cada dia mais recursos, são cada dia mais sistemas, tecnologias envolvidas, e isso gera uma maior demanda e necessidade por parte dos usuários para que os serviços sejam prestados com qualidade, com rapidez e qualidade. E isso faz com que as empresas busquem uma melhor forma de estruturar, uma melhor, o que a gente chama, uma melhor governança, né? Uma governança mais estruturada, né? Para que os serviços sejam prestados de uma forma com maior qualidade. E é normal que os gestores, as empresas busquem referências para que essa governança seja implementada dentro da empresa, dentro da organização. E o mercado dispõe de diversas, o que a gente chama de frameworks, modelos de governança, né? E um dos modelos disponíveis que já existe desde 1984, e vem se aperfeiçoando até hoje, né? E sendo que é utilizado por diversas empresas, seja empresas privadas ou empresas de governo, empresas públicas, né? É a ITU. A ITU, ela é uma série, é uma... Na verdade, a ITU é uma didática, é uma série de documentações, livros, que ela apresenta diversos processos que auxiliam, nessa governança, auxiliam as empresas a se organizarem desde a estratégia de como você vai prestar esse serviço, o desenho de como esse serviço será prestado, a forma, o que será envolvido, como você... Os processos também de transição, ou seja, como você coloca o que você desenhou, como você coloca em produção, em uso, né? Também ela apresenta processos de como você monitora, como você acompanha a operação desses serviços e também os processos para que proporcione uma melhoria contínua dentro da empresa. A ITU, ela é, como disse, ela não é uma ferramenta, ela não é uma metodologia, ela não diz o como fazer. Ela te dá orientações, ela coloca processos baseados em boas práticas, coletadas por diversas empresas, né? Então, é normal, então, que os gestores, as empresas, também se sustentem, né? Por uma ferramenta de software denominada ITSM, né? Então, você imaginar com uma... Mesmo uma pequena, média empresa que já pode ter mais de mil, mil e quinhentas demandas chamadas, né? Vamos dizer assim, de solicitações de serviços, né? Desde dúvidas simples até resolução de problemas, incidentes, essa ferramenta ajuda os gestores a ter o controle, a fazer o monitoramento, a emitir relatórios, né? E é natural que, já que você vai implementar uma ferramenta de ITSM, que ela seja baseada no framework que você adota, que, no caso, é a ITU. Então, nesse momento, a gente fecha um cenário bastante comum, né? dentro das empresas, mas o que a gente observa é que essa estrutura de processos, ela vem desenvolvendo, ela vem crescendo, é importante para as empresas porque ela mantém um controle, auditorias, mantém essa governança que é bastante importante, só que, ao mesmo tempo, a gente visualiza, vivencia uma mudança de comportamental através da internet, né? Mudança no sentido de compartilhamento compartilhamento de informações, envolvimento das pessoas, interatividade, e isso faz falta nessa estrutura, né? Principalmente, quando a gente fala dos recursos da Web 2.0, do que a gente chama, chamou de onda, da onda da Web 2.0, que proporcionou uma série de recursos de forma mais aberta, interativa, para que as pessoas participassem, criassem conteúdo, compartilhassem, né? E isso ficasse documentado. E isso, realmente, isso não, assim, da minha experiência, não se observa, não se observava nas ferramentas da ITSM, não se observava, por si, no framework da Artil, né? E isso fazia uma falta imensa, porque você via essa estrutura se desenvolver na internet, mas você não via essa estrutura desenvolver nas empresas. Poucas empresas que conseguiam isso, as denominadas Enterprise 2.0, né? Já apresentavam benefícios e uma estrutura um pouquinho mais, assim, adequada com a forma de pensar, com a forma, com a dinâmica que as pessoas têm hoje. Então, essa, esse desenvolvimento da inteligência coletiva através da tecnologia 2.0, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de wikis, de feeds, dogs, das questões de redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter, então, são tecnologias abertas que propiciam esse compartilhamento. As pessoas se motivam mais a contribuírem, né? Agora, por que que, então, aí, as razões, né? Por que que os recursos da Web 2.0 são tão importantes, né? Não é simplesmente como a professora Renata comentou no último, não é porque não tem, não é porque não tem que eu vou pesquisar, não, porque é importante, por quê? Porque você implementar esse recurso da Web 2.0 numa ferramenta ITSM, numa ferramenta corporativa, numa ferramenta empresarial, ela já começa a propiciar um ambiente fora da internet que nós conhecemos, né? Ela já começa a propiciar um ambiente de compartilhamento. É o que o Levi já colocou, aquele cyber espaço, aquele espaço, né? De compartilhamento de informações. E, da mesma forma, né? Ela permite uma melhor interatividade aos usuários. Então, a partir do momento que você tem as ferramentas apropriadas, você promove essa interatividade, né? O usuário, tanto o usuário com o usuário, que, ou seja, já não existe aquela barreira. O usuário de um lado, especialistas de atendimento do outro, isso já se forma já um espaço já de compartilhamento e que essas barreiras já são quebradas, né? Então, um usuário já pode contribuir com outro usuário, né? E especialistas já se contribuem entre eles. E usuários e especialistas já se conversam de uma maneira mais natural, um pouquinho mais fácil, né? Até uma linguagem um pouquinho mais... mais amigável, né? E as soluções também, da mesma forma que nós vivemos na web 2.0, as soluções, né? São criadas, não existe... eu sou o proprietário dessa solução. Então, evita essa centralização em poucas pessoas. É normal, e a gente vê até hoje que, ah, eu estou com um problema em relação ao acesso a determinado sistema. Ah, tem que falar com fulano de tal, só que o fulano de tal está de férias e só ele conhece, né? E aí eu falei, poxa, mas ninguém mais conhece? É, só ele, né? Então, mas agora, a partir do momento que um problema é colocado, as pessoas têm condição de contribuir, as soluções vão se amadurecendo, existem aquelas recursos de você avaliar, ou seja, aquela informação está disponível, o usuário vai lá, tem um problema, ela já consegue mesmo solucionar, né? Ver que tem uma documentação, ver que tem uma solução, ela mesmo já resolveu o problema. E isso também tem bastante relacionamento, né? que já que você tem um ambiente que proporciona essa gestão de conhecimento, ela não fica restrita à pessoa e evita essa perda por rotatividade de profissionais, né? Eu coloquei no trabalho que a rotatividade de profissionais que prestam serviço na TI é uma das mais altas, né? Então, isso para a empresa custa muito, custa muito, porque o profissional passou por treinamento, passou uma série de coisas, desenvolvimento, né? E simplesmente vai embora e tudo o investimento, todo o conhecimento também foi embora. Então, por isso que é desejável, né? Que esses recursos da Web 2.0 fossem internalizados pelas ferramentas de ITSM. Então, e é daí que surgiu a missão, o objetivo desse trabalho. Nós queremos é uma oportunidade, né? Que esse, a prestação de serviço melhore e já que estamos falando de arte, recursos de Web 2.0, esse é um caminho para melhorar. Mas, o que a gente vai pesquisar, será que isso, de fato, vem acontecendo? Será que isso, o mercado, as ferramentas de software ITSM estão fornecendo, estão investindo nesse sentido? Então, essa foi, essa é a pergunta, vamos dizer, a ser respondida. Para esse trabalho, nós desenvolvemos essa metodologia, só um pouquinho. com tarefas e resultados específicos que ao final nós vamos fazer o confronto delas, né? A primeira tarefa é uma pesquisa na literatura. Bom, eu tenho conhecimento do que seriam os recursos da Web 2.0, outras pessoas têm também, mas nós falamos, nós precisamos ter um critério um pouquinho mais sólido, né? E essa solidez viria da literatura, quais recursos da Web 2.0 realmente estão sendo estudados, estão sendo propostos, estão sendo analisados? Então, essa resposta viria de uma pesquisa na literatura. Nós fizemos essa pesquisa no Google Acadêmico, usando termos específicos, montamos lá os conectores, né? Contemos que seriam importantes, que poderiam trazer documentos que contribuíssem e numa primeira pesquisa direta, né? Nós tivemos 960 resultados, né? Então, nós prosseguimos nessa análise de filtro, descartando o que realmente não interessava, num primeiro momento fizemos, nesse momento, já tivemos o apoio, o uso do software específico para análise de conteúdo. Análise de conteúdo seja qualitativa ou quantitativa, que é o Nvivo. Então, o Nvivo é um software que proporciona você analisar diversos documentos, e extrair resultados sobre diversas formas, né? Com o Nvivo nós fizemos primeiro uma análise quantitativa de ocorrência de termos, por exemplo, se um documento, assim, na pesquisa, se o documento apresentasse uma palavra, uma vez só, átio, ele já aparecia no resultado, né? Mas se aparecia só uma vez, só como uma referência, como uma bibliografia, esse documento não é, o átio, a átio, não é, não era um objeto de estudo, então nós teremos que descartar, é um documento, um conteúdo que não nos interessava. Então, essa pesquisa quantitativa fez isso para nós, né? Nós fizemos, submetemos todos os termos e verificamos a ocorrência desses termos. Documentos, artigos com baixa ocorrência, nós descartamos e os demais nós prosseguimos no filtro. Nós tivemos o cuidado de verificar realmente se era um fato, né? Mas realmente dos documentos descartados, pegando alguns documentos, nós vimos que realmente ou era só meras citações, era porque só estava numa bibliografia, era uma referência, então realmente não era um objeto de estudo. depois nós fizemos uma análise qualitativa, né? Também com o software Envivo, ou seja, as palavras, os termos de pesquisa, nós, o Envivo, nós pegávamos trechos em que essas palavras apareciam e analisávamos, não é só o parágrafo, mas sempre uma parte, né? Do trecho e analisávamos como ela era citada, né? E a partir daí nós chegamos ao que nós denominamos corpos de análise, foram 14 artigos. 14 artigos apresentaram resultados satisfatórios, né? E que seriam utilizados para a nossa leitura integral. Então, desses 14 artigos foi feita a leitura na qualitativa já foi quase uma leitura integral, né? Mas aqui na completa realmente nós fizemos uma leitura e extraímos desses documentos, desses artigos, todos os recursos, né? Propostos, como Wiki, Feeds, então, nós fizemos essa lista do que cada artigo citava como uma sugestão, como um uso, né? Como uma referência em termos de recursos da Web 2.0. Bom, a primeira parte do trabalho, a primeira tarefa, né? Era essa de quais recursos nós vamos pesquisar. Então, essa tabela nos apresentou esse recurso. A segunda parte seria o quê? Bom, nós agora temos que saber se esses recursos estão sendo usados nas ferramentas de software de SM. Agora, quais ferramentas? São, o mercado tem inúmeras ferramentas, diversas ferramentas, né? Então, nós tínhamos que adotar, ter um critério de seleção. E nós queríamos as ferramentas de maior expressão do mercado. Nós adotamos uma referência de mercado à consultoria Geithner, né? Uma consultoria internacional em diversos segmentos em áreas de pesquisa. E a Geithner divulga periodicamente o que ela chama de quadrante mágico, né? Em determinada solução de mercado conforme critérios que ela entende que é importante para o mercado, para os clientes, para os usuários, né? E ela possui uma pesquisa específica para ferramentas ITSM. Então, nós usamos essa última pesquisa apresentada pela Geithner, que ela categoriza, classifica enquadrantes, líderes, desafiadores, especialistas em nichos, visionários. E nós utilizamos para dar prosseguimento na pesquisa as ferramentas que eram consideradas líderes, né? Nós tivemos um cuidado também de verificar, pô, será que são líderes só de momento ou porque já são líderes realmente consolidados? Então, foi importante nós analisarmos, nós analisamos todos os quadrantes desde 2014, né? E verificamos que essas duas ferramentas, essas duas soluções, já se posicionam nesse quadrante de líderes desde 2014. então, são ferramentas bastante consolidadas, então, que já nos dá uma certa segurança de que são ferramentas que já atuam no mercado, já estão bastante amadurecidas. Só que esse quadrante da Gartner, ela não analisa se, para ela não interessa, para a fim da pesquisa, se ela usa o Artil ou usa um outro framework para desenvolver suas soluções. Como no nosso caso nos interessa a Artil, nós usamos um outro critério de seleção, que é uma certificação que é denominada Pink Verify, internacional também, que analisa várias, diversas ferramentas de mercado em relação ao quanto que essas ferramentas estão de acordo com o que a Artil preconiza. Então, ela emite também periodicamente relatórios, e nós pudemos também certificar que essas duas ferramentas, BMC e Service Sinal, também eram certificadas na Pink Verify como ferramentas que usam, desenvolvem com base no framework da Artil. Bom, a partir daí, com as ferramentas selecionadas, nós tínhamos que coletar essas documentações dessas ferramentas para fazer análise. essas documentações nós coletamos dos websites, dos sites oficiais de cada empresa. Então, baseado em cada empresa, nós íamos no site, e esse foi um trabalho um pouquinho mais bem manual mesmo, porque não existe um documento que diz tudo, de forma aberta, de forma livre, que você possa consultar, que qualquer usuário possa consultar. mas os sites fornecem bastante documentação, eu digo que é um trabalho manual, porque você coleta um PDF aqui, você cria um link, exporta esse documento, e você vai navegando na página e coletando todas as informações. Fizemos isso para o ServiceNow, e fizemos também para, no caso da BMC, é a mesma coisa, navegando, coletando todas as informações, exportando todos os documentos, gerando uma documentação. Então, todo o conteúdo que estava disponível nesses sites, em vários, diversos links, foram exportados em formato PDF. Por quê? Porque a partir desse momento, de um lado, eu já tenho os recursos da Web 2.0 que eu colhi da literatura, e do outro lado, eu tenho as documentações. então, o trabalho de análise agora seria eu verificar o quanto que esses recursos que eu coletei estavam citados, referenciados nessas documentações. Nesse momento, utilizando também o software Nvivo, fizemos uma análise quantitativa inicialmente, ou seja, eu peguei todos os recursos que eu coletei na literatura, e fiz uma pesquisa em todos os documentos que eu coletei dos fornecedores, e me apresentou esse resultado. Então, aqui, a gente já tem uma primeira indicadora de que muitos recursos encontrados na literatura que referenciam a Web 2.0 não eram citados em nenhum momento nessas documentações. Alguns poucos eram citados, mas já nos dá uma ideia do que a gente poderia encontrar um pouquinho mais a fundo. O a fundo, por quê? Porque foi feita também uma análise qualitativa. Então, todos os documentos coletados no site, foi feita a leitura desses documentos, para ver se realmente, será que essa análise quantitativa é isso mesmo? Será que está certo? Então, vamos ler os documentos, vamos ver os documentos, um por um. Então, os documentos foram lidos e os resultados após a análise qualitativa é de que, realmente, ratificar o que apresentou na quantitativa. Realmente, não há referências significativas de citações da Web 2.0, na documentação. o que aparece bastante, que foi verificado aqui, por exemplo, o uso de portais, interações, aqui eu vou comentar, dos blogs, aparecem de fato bastante vezes, porque o que eles enfatizam é que existe o portal de atendimento, que permite consultar informações e tudo mais, tipo self-service. algumas documentações falam de possibilidade de feedback, mas é feedback mais aquela questão assim, você foi bem atendido, gostou do atendimento? Não é bem isso que a gente gostaria, mas, quando se fala de interações, já é alguma coisa, já está existindo uma colaboração, já está existindo alguns feedbacks. Os feeds, de repente, uma ferramenta tem uma opção de que tenha uma documentação e você siga, se a documentação é alterada, você possa ser comunicado. E aqui, o uso de blogs, ele apareceu várias vezes, por quê? Porque quando nós exportamos documento da BMC, ele exportou também todos os rodapés, padrões da empresa, e o blog aparecia no rodapé padrão da empresa como algo, não da ferramenta, como da empresa. Então, apareceu, mas realmente não é uma realidade que a ferramenta usa esse recurso. E bastante, o que se vê é uma preocupação bastante forte em mostrar que as ferramentas possuem automatização. Automatiza os processos que, basicamente, que a Artio coloca. Automatização do tipo assim, você já faz uma solicitação, ele já automaticamente já direciona para um analista, o analista responde automaticamente se precisar, direciona, escala, ou manda um comunicado para o usuário, ou seja, automatização nesse sentido, né? Tá? bom, eu corri um pouquinho, já estou na conclusão. Então, a conclusão que nós chegamos, né? A pergunta principal era o quê? Se as ferramentas, se as documentações propiciadas pelas ferramentas selecionadas de mercado, elas enfatizavam ou não e evidenciavam não a aplicação de recursos da Web.0. O que nós cumprimos é que não. A partir das documentações coletadas, não se pode afirmar, não dá para dizer que elas usam, mas não enfatizam, não é ressaltado, né? Tá? E como, assim, o que pode ter limitado esse trabalho é que essas, eventualmente, essas mesmas documentações que coletamos do website pode ter sido o suficiente. Nós sabemos também que o website, né? É uma vitrine da empresa, né? Então, sendo vitrine da empresa, também é importante ressaltar que ela coloca o que o mercado, o que os clientes estão procurando para atrair. E também existe uma dinâmica em relação a essa documentação, né? Então, conforme as exigências, as necessidades do mercado vão crescendo, ela começa a se adequar e colocar essas informações no website. Mas, de qualquer maneira, se não está no website hoje muitas informações sobre recursos colaborativos da web 2.0, realmente é um fato de que realmente não há uma demanda em relação a isso, né? As pessoas não estão procurando isso quando vão consultar os websites. Isso poderia até ser sanado, que é uma outra limitação colocada aqui, que até poderia ser feita. falar, poxa, por que que não testamos, instalamos o software e fizemos os testes? Mas, são softwares, assim, empresariais, né? São softwares robustos, que exigem uma estrutura específica, equipamentos um pouquinho mais robustos, né? Configurações de banco de dados, e você também precisa parametrizar um sistema corporativo desse tipo, né? e conhecimento para isso não é, assim, não temos, né? Você teria que contratar uma empresa para que fizesse isso para você, parametrizasse e ajudasse, né? Além do que, quando existia uma disponibilidade de você acessar um trial, que às vezes tinha funcionalidades limitadas, às vezes o prazo é muito curto. Então, essas limitações realmente existiram para você testar o que a gente chama de testes no laboratório, né? Você realmente usar e conhecer o software. Então, não foi feito isso, isso pode ser uma limitação. Outra limitação colocada também é que nós focamos nas limpezas do quadrante de uníderes, né? Isso foi comentado para a professora Renata no nosso último seminário, né? É de que realmente, de fato, isso é uma limitação, né? Pode ser que aquela empresa lá, como desafiador, aquela empresa visionária, pode ter alguma iniciativa, mas, pode escapar, mas nós focamos nas empresas líderes. Bom, como trabalhos futuros para que esse trabalho, esse conteúdo possa ser, assim, expandido, melhorado, né? Aprofundado, é estudo de casos reais. Já que os testes no laboratório realmente é um limitante, é a ideia que a continuidade pode ser que você, os pesquisadores, vão às empresas, conheçam quem usa as ferramentas que te interessam, né? Que você está pesquisando, e vão à empresa para, ou através de entrevista, mas o ideal é que você realmente participe, vivencie, utilize, utilize, veja o uso da ferramenta, né? Tá? e aí você pode ter umas conclusões um pouquinho mais aprofundadas, né? E outro trabalho futuro é, como a gente fala, assim, citamos da Web 2.0 em relação a ferramentas de ITSM, né? Porque, realmente, o que eu digo, era, no caso, uma motivação profissional, né? Mas, é importante que esses estudos, de forma abrangente, né? ela pode também ser internalizadas por outras ferramentas de negócio, como uma ferramenta de logística, uma ferramenta de CRM, e outras, outras ferramentas corporativas utilizadas pelas empresas, que, que poderiam ser como um meio, né? Para que essa cultura de compartilhamento com recursos de Web 2.0 fossem aproveitados por essa empresa. E, com isso, elas tivessem benefício de ter toda uma melhor agilidade, uma melhor qualidade em sua prestação de serviço, né? E que as informações, os conhecimentos não se, ficam armazenados, ficam disponíveis, ficam compartilhados e constantemente, assim, melhorados. Então, eu acho que, é, esse foi o resultado do trabalho e estou à disposição, muito obrigado. Obrigado, Silvio. Bom, partimos, então, já para as considerações da banca, né? Vou pedir que a professora Renata, como membro externo, comece com as suas considerações e eventuais, eventual argüição aí ao Silvio. Por favor, mais uma vez, muito obrigado, tá? Eu que agradeço, Alessandra, vocês me escutam bem, direitinho, aqui com a minha, com a minha montagem aqui. Gente, Silvio, obrigado também, mais uma vez, tá? Pela apresentação, um prazer enorme estar aqui com Rita, Alexandre, você discutindo o seu trabalho, a reta final mesmo, como o Alexandre falou, Parabéns para você. Enfim, sempre que a gente finaliza aí esse processo todo, né? é muito gratificante, então, parabéns. Eu li o seu trabalho super rapidinho, foi super fácil de ler, super tranquilo, e eu percebi, e isso também é muito gratificante para a gente que é banca, né, Rita? Alexandre também deve sentir isso, quando a gente percebe que o trabalho, né, da qualificação para cá, ele foi, enfim, ajustado, né, ou pelo menos, né, você, né, teve a preocupação de tentar responder boa parte das perguntas e comentários que a gente fez, né, na qualificação. Então, isso é sempre muito gratificante, quando a gente vê, puxa, ele aqui considerou isso, considerou aquilo que a gente falou, etc e tal, e ao mesmo tempo que aperfeiçoa o trabalho e o argumento da sua pesquisa, também deixa a gente bastante satisfeito. Então, muito obrigado, tá, por considerar, pelo menos, os comentários que eu tenha feito na sua qualificação, né. Então, eu acho que ficou bem melhor você focar na Web 2.0, né, então, a gente tirou aquele foco da inteligência coletiva, que é um troço enorme e que te compromete com muitas coisas, então, você ficou bem focado em tecnologia, Web 2.0, recurso da Web 2.0, acho que ficou, na minha opinião, ficou muito melhor, tá, eu vi que você dá lá uma resposta, acho que pra mim também, da Web 2.0, 3, 4, 5, né, ótimo, porque essas coisas estão aí acontecendo, então, é importante a gente se posicionar, perfeito, e eu vejo também, assim, o seu trabalho, muito, você colocou também informações sobre a sua implicação, né, que você é profissional da área, o que você está vendo nas empresas, né, isso também é muito bacana, né, então, vários pontos, eu vi que você foi tentando responder aí os nossos comentários e ficou melhor, bem melhor, tá, então, parabéns por isso, mas eu estou ouvindo o seu orientador falar agora há pouco, né, dizendo que vai escrever para revistas, journals, enfim, então, considere aí os comentários que eu vou fazer daqui em diante, né, como possibilidades para vocês depois enfrentarem os revisores dos journals, tá, então, vamos lá, é, eu acho que o seu trabalho tem uma, uma contribuição importante para a prática, né, afinal, nós estamos aqui no mestrado profissional, né, para a prática de um gestor e de, enfim, de serviço de TI, né, e talvez o primeiro comentário que eu faria para ti era o seguinte, é, deixa eu pegar aqui os meus comentáriozinhos que estão aqui, você fez uma boa explicação aqui do framework, explica tudo bonitinho para a gente, todos os processos, né, o framework não é uma coisa, né, o IT, a IT, como se chama, né, não é uma coisa simples, né, beleza, a única coisa talvez que eu comentaria com você é o seguinte, são muitos processos dentro do framework, né, então, talvez aí já para vocês pensarem para os papers, né, são muitos processos dentro do framework, né, dentro da IT, e as ferramentas, você pegou duas ferramentas, né, as ferramentas, elas devem ter também um conjunto de funcionalidades, e aí a primeira pergunta talvez que eu faria a você é a seguinte, eu conheço muito pouco ferramentas de ITSM, tá, eu conheço o IT, eu chamo de O, desculpa, você chama de A, a IT, mas conheço muito pouco a ITSM, e a minha pergunta é, o fato dela ser verificada lá pela Pink Verify, significa que ela suporta todos os processos da estrutura? Não, não, a Pink Verify, vamos dizer, a última vez que eu acessei, a Pink Verify certificava, digamos, 15 processos, né, aí conforme o passar do tempo ela vai certificando 15, 16, porque a IT como um todo acho que são 28 processos. Certo. Tá, hoje a Pink Verify certifica, digamos, 18 processos. Perfeito. E dentro dessas 18, ela vai vendo cada empresa o quanto que ela, ela tem. Ferramenta tal tem 5 certificação, outra ferramenta 15, outra tem 16, né, então é assim que ela trabalha, tá? Então ela não diz, ela não tem essa, essa pretensão de dizer, ah, o fato de certificar mais ou menos é melhor ou pior, não, ela diz simplesmente, friamente, dentro dos meus critérios de certificação, essa ferramenta atende esse processo X, né, e tantos outros, então é assim. Ótimo. Então isso significa que as ferramentas de ITSM, elas variam em termos de funcionalidade, porque elas vão suportar processos distintos da estrutura, certo? De certo modo, sim ou não? Porque tem muitas ferramentas que existem os processos, né, só que ela faz, às vezes é interessante, né, eu estava verificando uma ferramenta de software livre também, né, tá? Porque as ferramentas de software livre, algumas também são submetidas à certificação, né, só que elas não têm essa pretensão de obter o certificado, de atender todas as exigências. Então ela diz assim, bom, eu vou fazer aqui um processo de tratar, um processo de tratativa de incidentes, né, então quando o incidente ocorrer, eu vou ter que gerar um relato, uma informação, vou ter que disparar para o responsável, ou seja, conforme a Ayrton diz, eu vou fazer, dessa maneira, o beabá, né, só que outras podem eu dizer assim, ah, mas dentro do meu negócio, ou dos meus, do meu nicho de mercado, eu não preciso chegar até nesse ponto, nesse nível. Certo. Então eu vou fazer até determinado ponto, mas não quer dizer que meu software não tem uma, um recurso de tratativa de incidentes, ele tem, só que se você falar assim, ah, mas ele tem aquilo que a Ayrton fala que no final você precisa fazer tal coisa, tal coisa, não, nesse caso eu não tenho porque no meu início de mercado meus clientes não precisam disso. Certo. Ou seja, então você está me dizendo que as ferramentas, elas vão variar em foco, pelo menos em foco, mas ou em funcionalidades de apoio à Ayrton. Certo. Certo. Beleza. Então elas podem não atender a tudo. E aí, a minha pergunta, talvez a questão que eu, o comentário que eu daria para vocês, assim, quando você fala das ferramentas, eu acho que aqui é a sessão 2.4, na verdade é uma sessão de uma página onde você explica o que são as ferramentas de ATSM, depois até você diz quais as que você vai selecionar, mas a impressão que eu tive é que você acabou abordando as ferramentas como uma caixinha preta, no seguinte sentido, olha, você não conta muito para a gente o que que essas ferramentas fazem, que tipo de funcionalidades elas oferecem ou até no mínimo quais são os processos dentro da estrutura que essas ferramentas apoiam e em específico as duas ferramentas que você escolheu para trabalhar. Por que que eu estou falando isso? Primeiro porque eu acho que a gente podia explicar um pouco mais qual é a natureza dessas ferramentas de ATSM? Tudo bem, se você estiver falando com especialistas, que é o seu caso, isso passa batido, mas o que não é o meu caso? Eu senti falta, mas o que que é essa ferramenta para que ela seja tão importante ela ter funcionalidades de Web 2.0? e quais são as funcionalidades que essas duas ferramentas líderes têm e que talvez me convençam também de que elas deveriam ter recursos de Web 2.0? Porque, de repente, ela é uma ferramenta de gestão de incidentes, assim, porque, no fundo, no fundo, o que você quer atacar como problema é a ausência, acho eu, de recursos que capturem aquilo que, em gestão de conhecimento, a gente chama de conhecimento tácito. Então, e isso pode ser um argumento legal para você falar no seu trabalho. Veja, porque as ferramentas, elas vão estar muito preocupadas em apoiar o processo explícito. Quando a gente estuda gestão de processo, a gente estuda isso também, quer dizer, você tem um processo lá definido pelo AIT, você acabou de dizer, o fornecedor vai lá ver o que a AIT diz e ele vai lá e implementa na ferramenta dele, certo? Então, você tem dentro da ferramenta um apoio ao processo formal, a execução do processo formal. O que que falta e que você, como profissional, deve estar sentindo falta? O local onde eu coloco minhas experiências, onde as pessoas compartilham conhecimento, tácito, os casos, o que que aconteceu, né? Enfim, as fofocas, mas tudo aquilo que não é formal e que, eventualmente, está muito ligado à interação social dentro e fora da organização, se perde nessas ferramentas em geral. e que talvez você, como profissional, você vê a importância disso, olha, isso é muito comum em processo de toda natureza, não só serviço de TI. Olha, eu preciso capturar essa experiência porque nela reside uma série de informação e conhecimento que no explícito eu não consigo ter, certo? então eu entendo o seu trabalho nisso, olha, eu quero capturar esse conhecimento, o grande recurso que eu tenho de apoio computacional, vamos dizer assim, ou sistêmico para esses processos da IT, são as ferramentas de ITSM, certo? e portanto eu vou ver até que ponto elas estão conseguindo capturar esse conhecimento tácito ou não. Só que tudo vai depender do que ela se propõe, porque pode ser que uma ferramenta dessa de fato não se proponha a isso. O que ela quer mesmo é registrar incidente, resolver incidente, né? Ela está focada ali no problema que é o operacional ali da coisa, tá? Então, talvez possa ser interessante explicar um pouco mais a natureza dessas ferramentas e explicar, já que essas duas líderes são as que você está preocupado, explicar o que que essas duas líderes têm como foco principal dentro da estrutura ITU para que fique um pouco mais transparente para a gente até entender os seus resultados, né? Ah, então você chega à conclusão que elas não falam nada de recursos Web 2.0. Tá, mas talvez pela natureza delas, elas nem deveriam estar falando o mesmo, né? Então, talvez eu devesse estar buscando ou argumentando sobre essa, sobre a importância desses recursos de uma outra forma, tá? Então, eu acho que vale talvez você explicar um pouco mais essas ferramentas. e eu achei legal, assim, você tem um slide 4 que ficou muito legal, que é o que você convence um pouco a gente da sua apresentação, de por que que eu deveria estar pensando em Web 2.0 nessas ferramentas. E aí eu fui procurar aqui, eu falei, ué, esse slide 4 não está na dissertação, senti falta dele, mas ele está sim, ele está misturado lá na sua introdução dentro da motivação, onde você fala por que a gente deveria estar fazendo o Web 2.0. Eu acho que ele merece um destaque melhor. E baseado no fato de que você é um profissional da área, eu acho que ele merece ainda ser ilustrado com situações que você de repente presenciou ou que você sabe que podem acontecer dentro de uma empresa, que reforcem a necessidade desses recursos que você quer explorar nas ferramentas. Certo? Então, aí já é um segundo comentário, eu acho que você pode ainda explorar mais esse cenário problema que você quer resolver. Mostrar como que é importante, relevante e doloroso você perder essa experiência nesse cenário em particular de prestação, de governança de serviço. tudo bem? Quer comentar alguma coisa? Ah, tá, tá. Não, eu concordo. Eu acho que, assim, vendo, acho que tem umas questões assim bem pertinentes, né, que foi colocado, né, mas é isso mesmo. Tá bom? É isso mesmo. Dá pra reforçar, sim, com certeza. Isso. Vamos lá. Bom, eu acho assim, você fez um trabalho bacana que tem tudo a ver com o mestrado, né, com a sua formação como pesquisador de um mestrado profissional, que foi encarar literatura, encarar uma revisão de literatura, usar um software pra isso, isso é bem bacana, isso tá bem estampado aqui no seu trabalho, espero que você leve isso pra sua empresa, faça isso com mais frequências na sua empresa, né, porque isso é uma formação legal, tá bacana. Eu só teria dois comentários nessa parte. Por quê? Do ponto de vista de um pesquisador, por exemplo, se ele quiser aprender a partir do seu trabalho, ele vai logo pra esse seu quadro 3 aqui, que tá na página 45. Eu não vou fazer esse trabalho de novo não, porque o Silvio já fez, né, deixa eu ver o que ele encontrou. Ele encontra lá, você tem os seus 14, né, artigos, que você identificou que mencionam o uso de recursos web 2.0, tá? Mas aí, eu vou dizer assim, como pesquisadora, né, vamos supor que eu não conheço você, não conheço o Silvio, não conheço o Alexandre, não conheço o Rito, não conheço ninguém. Eu sempre falei assim, será que, eu tenho, por exemplo, vou ler um título aqui, por exemplo, tinha um que era bem interessante, ah, esse aqui, o 348, Enhancing User Support Process em Federated E-Science. O autor é o Chumpir 2015. Eu vou olhar para isso aqui, o que isso tem a ver com o Aitio? Acho que Silvio está me enganando. Isso aqui ele está botando para fazer figura, certo? Aí, eu como pesquisadora ia fazer o quê? Eu ia procurar esse paper, ia ter que ler o paper, né, para ver, não, deixa eu ver se realmente esse cara está falando de Aitio, e ele está falando de blog, feed, RSS, de machados, certo? Então, uma maneira, talvez, de ajudar esse pesquisador cético, como eu, seria ter um pouco de um resumo desses papers, né? Isso é muito comum da gente fazer quando a gente faz revisão de literatura. Explicar um pouquinho, olha, o Chumpir 2015, ele estava resolvendo, ele estava preocupado com tal coisa e ele propõe, então, tal solução, não sei, e nessa solução ele menciona blog, feed e machados, né? Porque, de alguma maneira, a gente precisa ter um termômetro do que esses caras estavam pensando, certo? Esses caras que eu digo os autores desses artigos, para que a gente, vamos dizer assim, para que a gente alinhe junto com você esse quadro ou essa tabela como bacana, tá? Mas, é claro, uma vez isso existindo, do ponto de vista prático, as pessoas querem ver essa tabela, mas, do ponto de vista talvez científico, teria sido interessante você comentar um pouco sobre esses carinhos, tá? e aí, peço desculpa se por acaso eu não falei isso na qualificação, acho que essa tabela já existia, talvez, na época, mas é porque também quando a gente releia, às vezes, outras coisas vão surgindo para a gente, né? Então, eu senti falta disso e senti falta, assim, embora você esteja muito preocupado, eu sinto em você a grande preocupação de mostrar que as ferramentas não estão usando o Web 2.0. enfim, então, embora eu entenda que você queira chegar nesse quadro e mostrar, assim, olha, na área científica tem gente falando que é interessante usar esse recurso, né? Mas, por outro lado, eu senti falta também de depois de você mostrar o quadro, você discutir um pouquinho o quadro para a gente, você deixou, você pintou as bolinhas ali, ótimo, isso já é ótimo, tá, Sil? Mas a gente fica com gostinho de queira mais, assim, do tipo, se eu olho para essas bolinhas e para esse quadro com essas bolinhas, o que eu posso dizer sobre esse panorama de uso de Web, de recursos Web 2.0 em estudos sobre aplicação de governança de serviços? Será que eu posso dizer que há uma tendência para uma coisa ou para outra? Será que eu posso dizer que tem algumas coisas que não estão efetivamente sendo cobertas? Sei lá, o que eu posso discutir sobre esse quadro que eu estou vendo aqui? O que essa análise de dados me ajuda a interpretar? Então, eu senti falta um pouco dessa sua interpretação. Não sei se você quer comentar também alguma coisa. não, assim, vou falar besteira, mas... Falar não. Não, não, tá bom, tô livre. Esse resumo, essa coisa que você citou, na primeira versão eu tinha, tinha até feito, né? Ah, eu pedi para tirar? Não, 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 não. Ninguém pediu para tirar. Mas nós optamos por, de repente, não trabalhar nessa. São modos de vista, são pontos de vista também, né? Porque, assim, de repente tem um pesquisador que o quadro é aquilo que ele quer ver, não quer ficar vendo depois. Claro. Muito menos ler o artigo documento completo ou muito menos para querer ver resumo, né? Mas é interessante, sim. É algo a se pensar realmente, né? Mas é algo que a gente também pensou e teve essa preocupação. Pô, será que... Será que não seria interessante fazer? Não, chegamos até a fazer, mas será que vamos... Até que ponto nós podemos aprofundar, trabalhar mais sobre esse resultado ou não? Mas nós optamos em manter, né? Beleza. Mas aí, veja, eu estou fazendo o comentário na linha lá do artigo que o seu orientador disse que vocês vão escrever, né? Então tem uma sessão que vai ter que rolar chamada Trabalhos Relacionados, que é onde eu acho que esses resumos vão estar. Então não perde eles, não. Recupere essa versão que você tem eles escritos, que eu acho que elas vão ser importantes para você. Deixa eu fazer uma pergunta. Na página 54, tem uma tabela que você começa a comparar os recursos que você encontrou na literatura com as documentações, as menções deles, né? Nas documentações das duas ferramentas que você está analisando. Certo? Achou essa tabela? Eu fiquei curiosa porque tem um item que é o Cloud que não aparece lá naquela tabela anterior da sua... É, eu acho... Eu vendo aqui, acho que isso aqui foi falha. Ou seja, o Cloud não está na sua lista, então. Não, o slide... Eu mantive um desenho, uma tabela antiga, vamos dizer, desatualizada, né? No slide ou no texto? No slide. No slide. No slide. Então, Cloud foi um dos recursos que você, teoricamente, encontrou na sua busca de literatura. Porque ela não está na sua tabela, no seu quadro 3. Fiquei na dúvida. Até que ponto o Cloud está sendo considerado para você como um recurso ou não? É que o Cloud assim, lógico, realmente, acho que realmente tem uma questão, uma falha ali, né? Porque o Cloud ainda é muito é o portal, na verdade. quando as ferramentas citam portais, eles citam portais, questão de estar em nuvem, questão de ter facilidade, questão de você poder acessar de qualquer lugar, né? O conceito que eles colocam de portal é realmente nesse sentido, de nuvem também, né? E eu acho que realmente ficou desbalanceado aqui. É não, é só uma questão de argumento do método, tá, Silvio? Porque você diz para a gente que você foi olhar as duas ferramentas baseado nos recursos que você encontrou lá no quadro 3. E aí, quando você vai comparar, olhar as ferramentas, você coloca um item que não está lá. E, surpreendentemente, esse item tem muitas ocorrências nas duas ferramentas, né? Então, aí a gente fica sem entender, opa, mas por que que o Cloud apareceu aqui? Será que foi algo que ele descobriu depois na análise da documentação das ferramentas? E que aí ele incluiu na lista dele de tabelas? Por quê? Qual é a preocupação aqui, Silvio? Se, de repente, outro pesquisador quiser fazer a mesma análise que você para uma terceira ferramenta, certo? Ele vai pegar essa sua tabela 2 aqui com os nomes que você identificou e vai fazer o mesmo processo que você, certo? Só que você está incluindo um item que, teoricamente, a gente não conseguiu ver a justificativa dele estar ali. Então, pode parecer um errinho, mas no fundo, você colocar um item sem explicar porque você está colocando, você pode estar ferindo o seu método, tá? É só para você ter essa preocupação. Tudo bem? Sim, perfeito. Sim, tudo bem. Tá bom. E aí, tá, e aí eu já, já fechando para passar a palavra aí para a Rita, quando você chega lá no final da conclusão, né? Você sabe que na conclusão a gente é muito, a gente é muito bravo, muito corajoso nas conclusões, né? É, tá chegando o final do trabalho, agora eu vou dizer tudo que eu descobri, né? Então, você, a impressão que eu tenho é que você usa algumas afirmações um pouco fortes, né? Então, você fez a análise das duas ferramentas, chegou à conclusão que elas não fazem uso dos recursos do Web 2.0, né? E aí você diz algo, por exemplo, como assim, a documentação das empresas buscou enfatizar e valorizar para seus clientes a existência de diversos processos automatizados em suas ferramentas ITSM. Mas, essas automatizações tendem a limitar as ações humanas, dificultando a inserção de recursos da Web 2.0 e desperdiçando, assim, a capacidade intelectual de seus funcionários. E aí, volta aquela minha pergunta, mas por que deveriam? Elas estavam preocupadas com isso, né? Essas ferramentas em particular, né? Então, a minha impressão é que, aliás, tem uma pergunta antes, antes dessa da conclusão, que é a seguinte, depois que você fez toda essa análise, você chegou à conclusão que as ferramentas não suportam, qual é a sua proposta? O que você proporia para os fornecedores de ITSM? Porque, assim, é muito fácil a gente chegar lá na conclusão e dizer assim, ah, vocês estão tudo errados, vocês não estão botando esse negócio aí nas ferramentas de vocês, entendeu? Aí, alguém vai devolver a pergunta para você, ah, tá, e o que você acha que a gente devia fazer? Né? E aí, qual é a sua proposta como pesquisador e profissional? Não, assim, de uma maneira geral, a minha proposta é aquilo que me motivou a fazer o trabalho, ou seja, minha proposta é que realmente tenha esses recursos por aqueles motivos de você realmente não perder conhecimento, você resolver problemas de rotatividade, de perda de funcionário, você propiciar um ambiente de interação, né? Então, é que, é que tenha isso, é que os benefícios que nós enxergamos e que a Web 2.0 trouxe, né? E que já é usado as pessoas, isso não, é, é, é bastante usado, né? Já está no nosso dia a dia, né? Você já comentava, você já qualificava, você já curtia, você já fazia uma série de coisas, né? Que isso exista nessas ferramentas, né? Que esses recursos da Web 2.0 existam pelos benefícios que foram aportados, né? Até porque, se você bobear, hoje em dia, está se fazendo governança de TI no WhatsApp, né? No WhatsApp, hoje em dia, a gente está fazendo, usando tudo. Ah, é, serve para chamado, demanda, serve para... então, então, esse é o lado informal e tácito, e muitas vezes as ferramentas, como elas estão muito focadas no formal, elas, elas próprias obrigam, né, os seus usuários, né, a usar ferramentas totalmente informais, porque elas não permitem essa captura, ou essa interação. esse exemplo do WhatsApp, assim, até, até, eu gostaria até de comentar, né, eu, assim, eu gosto, assim, minha vivência profissional foi bastante em áreas automotivas, né, então, eu gosto, assim, de carro por gostar e por vivenciar, né, tá? Então, eu participo do WhatsApp de grupos de carros, né, e quando a gente tem um problema, a gente troca, assim, você sabe, né, quando a gente tem um problema, a gente vai no grupo, né, tá? E esse grupo, muitas vezes, dá mais respostas assertivas, né, do que você ir lá numa concessionária e buscar respostas, né? Verdade. Por que esses benefícios, essa interatividade não existe? Por que você não participa junto? Por que não existe uma conexão desse público, né, com a empresa, com a montadora, com a concessionária, né? Então, é isso que a gente, assim, fala, né? Existe um mundo profissionado pela Web 2.0, que, poxa, você tem respostas rápidas, você tem soluções rápidas, você tem condição de analisar respostas, ver o que é bom, o que não é bom pra você, né, o que se aplica, o que não se aplica, ou você se torna um gestor, assim, dessa situação, você mesmo, né? E isso, nas empresas, como tem esses processos, né, a gente falou em processos, né, esses processos muito, às vezes, estratificados, é muito, assim, passa a ser eficaz e deixa de ser eficiente, né? É, então, é, mas é que eu comentei, assim, às vezes, as empresas fazem esse processo porque, às vezes, eles entram naquela rotina porque tem que ser auditado, tem governador, tem burocracia, tem burocracia, tem controle, tem controle, é dinheiro, um verbo envolvido, que eles ficam nessa aí, o que está acontecendo ao redor do mundo, os clientes, as pessoas, não participam, então, os processos tão solidificados, não tem uma abertura para que você insira esse público, essa discussão que é formada em outros recursos, né? Legal, mas, assim, eu penso no seguinte cenário, amanhã, eu esqueci o nome dos fornecedores das ferramentas que você estudou, mas amanhã, um desses fornecedores, eu sei que, ouvi dizer que você fez uma pesquisa sobre o Web 2.0 em ferramentas de ITSM, quero contratar você para você colocar ferramentas ITSM aqui na, o recurso Web 2.0 na minha ferramenta, né? O que você ia propor para ele? Por exemplo, eu citei gestão de incidentes porque realmente é um calo, né? em prestação de serviço, né? Porque quando você tem um incidente, é um serviço que parou, é um sistema que já, você não consegue acessar, né? É algo que deveria estar funcionando e parou. Muitas vezes, não envolve uma equipe só, envolve várias equipes, eventualmente, a equipe lá de telecomunicações, de rede, a equipe de banco de dados, a equipe lá de servidores, equipamentos, ou seja, são vários personagens envolvidos, né? E se você, e hoje, como que a Atil diz, né? E que muitas ferramentas implementam? Ela diz assim, bom, você está com um incidente? Ah, você abre um chamado, registra, e ele vai ser, e como é incidente, de repente, da gravidade, ele vai ser atendido dessa forma, né? Nós temos tantas horas, tantos minutos para te dar um retorno, ou tanto tempo para dar uma solução, e assim vai, e você vai ser comunicado de forma automática quando o problema foi solucionado, né? Agora, né? Agora, se você pensa no modo do que um recurso do que a Web 2.0 proporciona, por exemplo, o Wiki, né? Por exemplo, né? ele diz assim, o Wiki, ou algo parecido, né? Você, de cá, você tem um ambiente, né? Que é aquele cyberspace, né? Você tem um ambiente que, de uma forma ativa, ou de uma forma, de uma pessoa, diz assim, o servidor lá do do Sei parou, né? Aí, você já tem, já tem várias pessoas conectadas, né? Então, uma pessoa assim, olha, veja se não aconteceu, veja se o proxy, veja se não sei o quê, ou seja, e de repente, o cara, ah, pois é, puxa, meu proxy aqui tava, tava, tava alterado, e realmente já resolvi, obrigado, valeu. Agora, no modo tradicional, ele vai ter que esperar o atendimento, o analista, é o que a Aide diz, muitas vezes ele tem essas caixinhas, né? ordenada de forma sequencial, né? Que orienta as pessoas de como você tem que ser atendido, só que, não é essa maneira, o que eu sugeriria pra essas empresas, eu falo assim, cara, ou, desculpa, você precisa, numa gestão de incidente, por exemplo, insira aqui um processo no portal de compartilhamento do problema, de respostas, permita que outras pessoas tenham acesso ao que tá acontecendo, sejam comunicadas, aí a automatização pode te ajudar, que elas sejam comunicadas a darem um retorno, que se é um incidente, que a equipe, as diversas equipes envolvidas e mapeadas, né? Elas já se manifestem dizendo que já verificou e não há um problema, ou pedem pra verificar tal situação, né? Pra equipe, digamos, na outra equipe. ou seja, já cria essa dinâmica, essa interação de uma forma bem rápida e não essa segmentada, né? Ou seja, implemente tal recurso, implemente esse recurso de compartilhamento, né? Tá vendo? Então, tá tudo aí na sua cabeça. É. Então, acho que tem um, tem uma visão de proposta, né? O que eu faria, então, com essas ferramentas, né? Eu acho que isso poderia ser também uma contribuição interessante pra você incluir aí na, né? Como implicação da sua pesquisa. Porque você chegou num ponto dizendo assim, olha, existem propostas científicas, as ferramentas não fazem, é, eu, eu percebo que esses recursos podem permitir a captura com vantagem de uma informação que não está sendo gerida ou, enfim, ou de alguma forma manipulada, e, enfim, como que eu vejo que isso poderia ser, né? Então, acho que isso poderia ser legal também de você não deixar isso só dentro da sua cabeça, mas contribuir também, tá? Acho que é isso, mais uma vez, parabéns. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Silvio. E aí, passa a palavra de volta aí, Alexandre, pra gente continuar. Obrigado, Renata. Eu acho que uma, é uma ideia interessante que você traz aí, que talvez o Silvio possa explorar, é justamente essa de que a própria Aitio, não tem, aparentemente, não tem interesse nessa conversa toda, nessa conversa caótica que a Web 2.0 pode proporcionar, justamente porque ela vai naquela linha, deixa a sua receitinha de bolo, escreva aqui tua receitinha de bolo e siga essa receitinha de bolo. É claro que sempre existe a possibilidade de você escrever uma receita de bolo que seja mais flexível que aquela, que seja diferente daquela de engenheirinho diante do Web 2.0. Então, eu concordo, Silvio, que pode ser muito interessante aí nessa sessão final, trazer um pouco essa reflexão de como isso aí poderia ser diferente, mas mostrando, inclusive, que para que seja diferente, tem que mudar a mentalidade, inclusive, de quem está definindo os processos, né, em função da oportunidade de melhora que processos distintos, mais inclusivos, mais democráticos, mais democráticos, no sentido, assim, de colher e acatar a informação de mais gente, possa contribuir para o processo. De fato, enquanto você quiser ter exatamente aquele processo que você tinha e se essa é a necessidade ou isso é percebido como sendo a necessidade por empresas, eu diria que essas empresas do amo automotivo seriam talvez as que expressam melhor aquela visão mais tradicional, industrial, né, enquanto prevalecer isso aí, de fato, eles vão querer que a ferramenta só garanta que eles não vão ser penalizados por não cumprirem exatamente com aquilo que estava no contrato. Se eles têm 10 horas para responder, aguenta a mão lá, meu amigo, você vai ser respondido, né, até, talvez até seja respondido antes, mas nós não temos nenhum motivo para correr do lado de cá antes de chegar nos minutos finais lá, né, aí você recebe a sua resposta protocolar que talvez signifique que você ainda tenha a possibilidade de abrir um segundo pedido com mais uma extensão de prazo, sabe lá, né, então tem uma série de questões aí que não são só do software em si, mas são até da mentalidade de quem compra o software, quem implanta o software, né, e quem inclusive usa esse software para procurar se defender de alguma forma. A governança é, por definição, busca de controle, e busca de controle significa, em geral, botar rédeas nas pessoas e não dar a elas a oportunidade de ser criativas ou trabalhar diferente. De novo, a gente, a Web 2.0 mostrou para o mundo que quem é criativo e trabalha diferente pode ter resultados muito melhores, né, mas daí a Caísa participou, né. E o discurso da inovação e da transformação digital e da inovação dentro das empresas vai nessa linha, não dá para você ficar só no explícito, né, você tem que compartilhar conhecimento, então, por aí. Então tá, Joia, eu também anotei uma série de coisas aqui, agradeço e eu compartilho, Renata, dessa sua, dessa sua aflição, será que eu lá na qualificação, eu sugeri uma coisa na direção contrária, porque eu fico sempre quando eu estou analisando o trabalho dos meus alunos, eu fico sempre pensando, será que na última vez que eu li isso aqui eu não falei para ele fazer exatamente o oposto? A gente lê tanto trabalho e é claro, a gente está sempre transferindo para, vamos dizer, para o nosso interlocutor a nossa impressão nesse momento e a gente tem o direito de ser assim, meio Raul Seixas, assim, aquela metamorfose ambulante também, né, a gente tem o direito de mudar também e não ser chamado de louco por causa disso, só porque quem está tendo que fazer todo o trabalho e reescrever a dissertação é o aluno, né, ora, reescreva, o orientador mudou de ideia, né, não, brincadeiras, a parte, Silvio, de fato, a gente às vezes, se a gente também não mudar ao longo do processo, né, tem algo de muito errado, né, mas eu acho que você não mudou não aí, eu acho que a gente só, às vezes até tem o fato do Silvio ter eliminado algumas das, ou pelo menos varrido para baixo do tapete alguns dos problemas que a gente detectou lá atrás na qualificação, permitiram que você visse coisa aí, eu olho de novo quando você falou ali do quadro 3 e daquela, e depois daquela tabela lá onde aparece o Cloud lá, eu fui lá olhar agora, de fato, 90% dos itens estão com o mesmo nome nas duas tabelas, mas tem alguns que estão com nomes ligeiramente diferentes e está numa ordem diferente, por que você está dando esse trabalho para o teu leitor de ter que ficar lá te falando, opa, Foxonomes aparece aqui, é o penúltimo item nessa linha, ele era o segundo lá naquela outra, e depois a gente vê lá, todos eles aparecem e o Mashups desapareceu, isso notei agora, também não tinha visto, o Mashups desapareceu, estou dizendo aqui do quadro 3 para aquela tabela lá onde o Cloud assustou a Renata, então, de novo, ainda tem poeira para ser jogada para baixo, para esconder embaixo do tapete, aí Silvio, nós temos que padronizar essas coisas também e garantir que o leitor não brigue com coisas que ele não precisar brigar, ainda assim ele vai encontrar alguma coisa para brigar depois, porque pelo menos se for um leitor mais ativo, que não esteja disposto simplesmente a dizer Silvio, derrame-se todo o seu conhecimento sobre mim, se ele estiver questionando um pouco do que você está fazendo, ele ainda assim vai encontrar alguma coisa lá em que, por que o Silvio fez isso desse jeito? Mas a gente não deve dar oportunidades adicionais para isso, então vamos empurrar, tem ainda poeira para empurrar para baixo do tapete, vamos esconder essa sujeirinha aí, né? Então, muito obrigado, Renata, e agora vamos para a professora Rita. Oi, gente, vocês me ouvem ou ouvem a obra? Me ouvem? Tá, porque tem uma obra aqui, se tiver muito baixo o meu som, eu ponho o fone, vocês me avisam. A obra da pandemia, todo mundo resolveu fazer uma reforma em base, a gente que só fez estúdio da Yasmin ali do lado, também ficamos meses com marteladas. Eu estava aqui, eu digo, gente, é a hora da obra, né? Vamos estar. Bom, então, primeiro agradecer, né, o convite do Alexandre e do Silvio de estar aqui com vocês, é sempre muito bom, são oportunidades que, valiosíssimas, que eu agradeço pela profissão que eu tenho, são esse tipo de momentos, né, que a gente aprende, que a gente fica pensando fora da caixa, né? Eu tinha aqui anotado algumas coisas, mas eu vou começar do fim para o começo, porque eu não posso perder o fio da meada dessa discussão maravilhosa que estava acontecendo, né? Nesse sentido do trabalho do Silvio trazer essa análise das ferramentas, mas o pessoal usa o WhatsApp, né? Essa questão vem muito no que eu falo muito, assim, discuto muito com os alunos, que é, houve uma era em que a gente olhou para os processos, olhou para os métodos de trabalho e tudo e botamos sistema de informação em tudo, porque tudo se encaixava. E foi ótimo para o custo da desconfiança, né? Que é o controle, que é a rastreabilidade de tudo, porém, agora eu acho que está vindo um movimento diferente, que talvez, a gente está dando o nome de Web 2.0, mas tem um movimento de, olha, tem coisa que a tecnologia está mais me atrapalhando do que me ajudando, né? E gestão do conhecimento, eu imagino que seja uma delas, porque, por exemplo, foi falado de Wiki, né? Na disciplina de gestão do conhecimento, quando eu falo em Wiki, os alunos já viram os olhos, assim, professor, isso é um karma na minha vida, porque eu tenho que escrever na Wiki todo dia, porque senão eu perco pontos na minha promoção, não sei o quê, mas ninguém acessa aquilo, raramente alguém na prática gosta da Wiki para o que ela é defendida na literatura, sabe? Então, às vezes, aquela criatividade que a gente quer, a gente foi... É que a Wiki está sendo criada para inglês ver, né? Alguém lá precisa fazer, o outro não entendeu o porquê, força ele a fazer e daí está todo mundo fazendo por fazer. Exatamente. Alexandre, agora eu queria ver se um dos maiores recursos não foi a Wiki, que é dita como aplicação que está sendo implementada, a Wiki é super defendida, né? Só que aí, tu vai ver na prática, é esse sentimento do Silvio, ah, a gente tem as ferramentas, mas tem que ter a pessoa que conhece o processo, porque quando essa pessoa tirar férias, pronto, acabou, ninguém mais. Então, é um movimento contrário que a gente vai ter que achar um meio termo, e eu vejo muito isso também em ciência de dados, também um movimento de foi para o big, para o big, para o big, e agora estão indo para o small, estão indo para o descentralizado, então primeiro foi junta tudo, quero tudo no mesmo lugar, agora não, para aí, não é bem assim, porque a coisa não funciona assim, né? A gente vai nos podando porque a gente quer seguir esses padrões e essas coisas assim. Então, tudo isso, o que acrescenta? Não acrescentem nada, eu apenas estou abrindo o coração dentro da discussão que surgiu, né? Ah, não, até que contribui, contribui para dizer que o Silvio fez um belo trabalho, né? Que, de fato, ele joga no ventilador, né? A realidade de algumas ferramentas com o que a gente está, com o que o mercado está precisando, né? Daí, então eu volto para o começo, Silvio, então parabéns pelo trabalho, achei, a gente precisa, né? Dentro de um mestrado profissional, ele reflete na minha visão o que a gente espera, tu trazer o teu sentimento profissional, usar uma metodologia científica, a gente vê tudo isso no teu trabalho, então, tá de parabéns mesmo, né? O que, a maioria, 99,9% das coisas que a Renata falou era o que eu tinha para falar, eu vou tentar falar de um jeito diferente, a tua problemática, aquele teu sentimento, a tua motivação pessoal de fazer o trabalho, ela só aparece na sessão motivação do teu trabalho, e ela é uma problemática que deveria trabalhar, eu acho, mais cedo possível, quando tu começa a apresentar o teu assunto, tu já tem que apresentar de cara esses problemas, porque são muito valiosos, e tu demora, até onde eu percebi, a mostrar isso no teu texto, e aí, de novo, pensando naquele artigo que o Alexandre vai, vai investir contigo, mostra de cara esse problema, né? Porque, senão, tu vai deixando espaço para o leitor desconfiado, por que que eu preciso disso? por que que eu preciso de 2.0, porque não tem? Não, tu tem que dizer os teus problemas, né? Então, esses cenários, essa problematização, eu acho que ela ficou subutilizada, ela deveria aparecer mais e antes, tá? A gente conseguiu perceber, né, essa tua, antes, teu trabalho tinha uma crise de identidade, era um pouco inteligência coletiva, depois ia para a web 2.0, a gente ficava meio assim, então foi legal que tu percebeu isso de cara, não, tira isso, vamos focar em 2.0, só que aí, claro, né, aí, tu começa a ver, ah, então é 2.0, beleza, agora vamos bater o resto. E, às vezes, no teu texto, tu meio que traz, tu traz aquele rastro de inteligência coletiva, não há problema de associar uma coisa à outra, mas eu acho que tu deixa isso para o teu leitor, tá? se tu vai continuar usando o pano de fundo de inteligência coletiva, em algum momento tu vai ter que definir, em algum momento tu vai ter que fazer essa relação, não deixa para o teu leitor, e eu acho também que tu deixa isso meio nebuloso no teu trabalho, tu não quer te comprometer, porque já te reclamaram disso, mas tu também não pode deixar ali e não, não te comprometer, não, ó, os recursos de web 2.0, que inclusive casam com a teoria de inteligência coletiva que é isso, né, eu fiquei com essa impressão assim, de às vezes tu ainda puxar para a inteligência coletiva, mas sem se comprometer, e isso é, isso não é legal, né, daí, beleza, indo para a tua, então, para a tua problemática, introdução, blá, 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 é isso, é trabalhar mais a tua problemática mesmo, trazer essa tua experiência, né, afinal, tu tem espaço para isso, aqui no profissional, principalmente, coisa que na tua apresentação tu fez muito bem, tu fez o slide 5, que tu demonstrou muito, demorou um baita tempo ali falando do porquê, do porquê, o que que tu sentia falta da interação, essa coisa de a pessoa não tá, então a informação ou o conhecimento se perde, né, eu acho que para trazer essa problemática que é importante, no texto também, no artigo, na tua dissertação. Daí, tu disse assim, olha, eu fiz uma revisão da literatura e na apresentação tu falou muito bem, por que que eu fiz uma revisão da literatura para saber os recursos de web 2.0 que poderiam ser utilizados na arte? Porque tu falou assim, eu conheço um conjunto X de recursos de web 2.0. Renata conhece o conjunto Y e Rita conhece o conjunto R. Eu não posso aleatoriamente escolher esses conjuntos sem critério algum e ver se as ferramentas têm. Então eu vou fazer, vou ver o que que a literatura diz. O que não ficou claro para mim é o que que da literatura veio que não estaria presente na simplesmente junção de todos os conjuntos dos conceitos de web 2.0? O que que ela deixou de fora? O que que ela mais disse? Porque, como eu falei, de repente a Wiki falou em 90%, não foi o caso, porque tu deixou ali, claro. Mas tem artigos que alguns recursos foram mais citados que outros. E aí, o que que ficou de fora? Por que que tu vai analisar todos eles com o mesmo peso nas ferramentas? Olhar um pouco mais com isso. Eu fiquei com essa dúvida, assim. O que que dos recursos da bibliografia ficaram de fora graças à tua revisão ou o contrário? O que que veio que não tinha na bibliografia, por exemplo? Não sei se você entendeu a minha pergunta. assim, tô tentando entender um pouquinho, honestamente, né? Assim, a pesquisa, ela foi, assim, bem direta, né? Com termos, com conectivos, né? Então, eu não teria como, por que que não veio? Eu não sei, eu teria que fazer o inverso pra poder te responder, né? Por que que eu digo isso? Porque olhando aquela tabela lá, eu, assim, nossa, no fim, ele tá olhando todos os recursos de Web 2.0 nas ferramentas. Então, pra que que teve a literatura? Qual foi a utilidade da literatura, entende? Então, tu tirar mais benefícios dessa revisão, como eu falei, talvez um ranqueamento, olhar um pouco mais muito cuidado pra essa literatura, porque eu fiquei com a impressão de que estão todos os recursos e mais um pouco ali. É, não, é de fato, realmente, a gente não tem esse critério, a gente só tem preocupação de realmente eliminar, que eram as citações, mas se de repente um documento citava N vezes mil, tal recurso e o outro N vezes 10, não tem esse peso, realmente. Não, não tem, não teve. Então, essa análise não foi feita, né? Tá, é só uma visão assim, talvez explorar um pouco mais o resultado dessa revisão dentro da tua análise das ferramentas, né? Porque assim, como a Renata falou, ah, vem um monte de coisa ali, nossa, e sais? E eu, tá, mas como assim, em que contexto, né? Que faz parte daquela tua análise qualitativa que tu disse, né? Tu fez uma quantitativa e a qualitativa, só que parece que as duas estão muito iguais de uma pra outra. Tu apenas conferiu e não, tipo, na quantitativa eu tive isso e depois da qualitativa eu tive isso, linha, sabe? Não sei se eu tô conseguindo ser clara, ou... tá? Daí, com relação à análise, os quadros, sério, foram as duas páginas que eu anotei pra falar também, a página 44, a página... páginas 45 e 55, porque vinham essas tabelas, né? Daí eu encrenquei, não encrenquei com a falta de match, mas eu encrenquei com aquela explicação que a professora Renata pediu, ai, dá uma ajuda pra gente aqui, pra gente ir nessa tabela, porque é óbvio que a gente vai pra aquela tabela e a gente quer que ela nos diga tudo, né? Então, eu fiquei pensando assim, por que que Meshup, o que que Meshup teria a ver com o IT? Porque eu venho de Meshup, de LinkedIn Data, de integração de dados, e eu fiquei com aquilo assim, tá, por que Meshup? E tinha também interações, eu digo, nossa, mas interação é tão genérico, o que que ele quer dizer com essas interações? É porque tudo pode ser interação, ou nada, né? Então, isso é mais pra reforçar o que a professora Renata já tinha dito, que é, ajuda a entender aqueles itens ali, pra dar credibilidade e pra me ajudar também, porque Meshup, eu não sei se é questão de termo, de repente é um termo usado também pra outras coisas, né? Não sei se tu quer comentar um pouco sobre isso. Não, é, não entendi a questão, né? A gente, eu acho que até, acho que realmente é um, se a gente, é, pra aperfeiçoar o trabalho, né? Acho que a sugestão realmente é você comentar, realmente os artigos, as pesquisas faziam esse, esse breve explicação, até, até tinha um termo que a gente surge, por exemplo, Ed Rank, por exemplo, né? Ed Rank é outro termo que, que não, assim, nem eu conheci esse termo como, como algo associado ao que a Web 2.0 propõe, né? Mas aí, no primeiro momento, já tem todo escrito resgatar, né? Porque aí, o que é esse Ed Rank? De que maneira esse artigo que citou esse documento coloca ele como algo que possa contribuir, né? Então, nesse ponto, assim, concordo, né? Porque senão fica do nada, assim, ou interação, mas interação sobre que forma? Que ótica, né? Isso. Depois, eu acho que foi no slide que tu falou na forma de feedback. Acho que foi no slide que tu deu uma especializada, assim. Exato, né? Então, realmente, acho que isso aí pode, pode, pode ajudar a esclarecer e não deixar, como vocês sempre falam, Não deixar para o usuário pensar, imaginar coisas, né? Então, eu já digo o que que é para o leitor, né? Para o pesquisador, para o leitor, né? Eu já digo, o que eu quero dizer é isso, né? Não fique imaginando outras coisas, não, porque o que eu pesquisei, o que eu vi, é isso. Exatamente. Então, assim, e quando a gente coloca quadros, tabelas, né? Eles não podem, eles têm que te facilitar, né? É exatamente aquilo que tu disse, é porque eu estou evitando que a pessoa tenha que ler um texto enorme, então eu ponho uma tabela que resume, e então ela tem que me ajudar, ela não pode me atrapalhar, né? Ela não pode ser contra o teu trabalho. E naquela linha de, eu tinha esquecido aqui agora, que eu olhei no meu, eu tenho o papel e eu tenho o Word. Eu estava vendo ali que a tua revisão bibliográfica, ela, tu tirou do título a história da inteligência coletiva, tu tirou do objetivo, mas na revisão bibliográfica ficou com destaque da inteligência coletiva. então talvez faltou essa limpezinha ali, porque aí tu fala de inteligência coletiva na web, só que aí tu descreve recursos de web 2.0. Então tipo, pra que, que que tá fazendo aquela inteligência coletiva ali? Na revisão bibliográfica. Né? Acho que aquela ânsia de tentar associar e ainda não conseguir, talvez é, é que são termos assim, que um é, um faz parte, né? Um faz parte, você não quer eliminar totalmente, não quer, às vezes você não quer tirar aquela visão mais ampla, né? Não quer ficar só na web 2.0, digamos, né? E deixar escapar outras oportunidades. É que assim, como tu não tratou de fato todo o arcabouço de inteligência coletiva, põe pra conclusão, faz uma reflexão lá no final, dizendo que, olha, que isso te lembrou a inteligência coletiva, mas que pra trabalhos futuros, ah, tu enxerga uma oportunidade de ser, de estudar, né? As teorias da inteligência coletiva. Eu acharia melhor tu isolar, deixar pro final pra uma grande reflexão, do que tu ficar dando pinceladinhas e deixar a pessoa assim, ah, apareceu a inteligência coletiva. Eu sei, a gente já tem apego, né? A gente tem apego, mas assim, ela não tá te ajudando agora, lamento te dizer. Né? Quer dizer, pelo pouco conhecimento, né? Pontinha da iceberg que eu tenho de conhecimento, eu acho que focar ali nos recursos foi mais inteligente. Né? É, o objetivo mais alinhado com o trabalho, e tal, interações muito genérico, beleza. Então, Silvio, é, basicamente, é isso, assim, finalizando o meu comentário, né? Essa discussão é muito interessante, porque a gente tem que discutir o ferramental, porque ele tem um papel muito importante, né? Ele tem um impacto muito importante no dia a dia das organizações e tal, porém, a gente tá esquecendo do que é, isso tem que ajudar a vida de humanos, humanos não são algorítmicos, né? Tem criatividade, tem que ter espaço pra isso. Se a ITU ou a ITSM não se propõe a isso, será que isso, de fato, é um problema? Será que já não existem WhatsApp que resolvem o problema? Mas aí, qual o problema de se utilizar o WhatsApp, né? E essa discussão eu acho que é uma das principais contribuições do teu trabalho. Como a professora Renata trouxe a conversão de conhecimentos, né? Explícito, tácito, de repente, dependendo do congresso, da revista que tu mandar, dá uma pincelada mais nos modelos de conversão, talvez possa ajudar, não sei. Fiquei pensando ali no modelo CSI, né? Da bibliografia tradicional de gestão do conhecimento possa ajudar. Então, assim, achei muito interessante e é engraçado porque isso tem muita analogia. Eu fiz analogia com o Data Science, aí tem analogia também com o processo de desenvolvimento de software, né? Que a gente fez processos e processo, processo, e aí foi só um evento ágil. E aí o ágil é aquele negócio assim, ó, é, sabe? Não, a gente usa ágil, mas foi um jeito bonito de achar uma maneira de fugir daquelas caixinhas, né? Então, assim, a gente tem que acordar pra isso, teu trabalho, acho que mostra um pouco isso. E pra finalizar, é, um último comentário, antes de uma última pergunta, é que, já que tu trouxe o teu trabalho, a tua experiência como motivação, eu concordo 250 mil vezes com a professora Renata que na conclusão tu tem que trazer isso de volta. olha, com a minha experiência, com tudo que eu falei, com tudo que essas ferramentas não fazem, eu faria sim, né? Que é aquele Silvio do início e aquele Silvio pós tudo isso, né? Deixar a tua marca, porque não é, qual é a diferença da Rita fazer esse trabalho e a diferença do Silvio fazer esse trabalho? É totalmente diferente a conclusão. E faltou essa tua, não, agora eu vou deixar um Silvio aqui no final do trabalho, sabe? Tu começou com a tua motivação e depois tu te rendeu ao sistema, né? Tu deixou uma conclusão assim, sem se comprometer, sem botar a tua, né? Mas pode, enfim, firme, faz uma proposta, faz aquilo tudo que tu já discutiu antes, né? Então esses são os meus comentários, eu vou te fazer uma pergunta filosófica. O que que tu vai levar pra tua vida profissional dessa experiência no mestrado? O que eu vou me levar? Eu comentei lá na, no começo do mestrado, assim, eu tive essa oportunidade de fazer um mestrado depois de muitos anos ausente, assim, desse meio acadêmico, né? Eu tinha até, na UT, eu me formei como técnico quando era Cefete, né? Eu fiz bacharel do lado informática na UFPR, né? E depois entrei nessa vida profissional, né? Recentemente, eu retornei à UFPR como funcionário, né? Servidor, e aí eu vi essa oportunidade de fazer um mestrado, só que, assim, o mestrado surgiu, foi algo muito rápido, e realmente, eu me senti no ambiente acadêmico, você, diferente do ambiente industrial, né? Mas no ambiente acadêmico, isso me motivou a voltar a estudar, fazer um, e no caso, foi um mestrado profissional, e eu aprendi muita coisa a pesquisar, né? Eu acho que uma principal dificuldade que até comentei com o Alexandre foi muita pesquisa, Google, como é que, eu não tinha noção do que, do universo de pesquisas, documentos que existem, né? E de como isso, sobre todas as maneiras, sobre todas as óticas, né? Esse trabalho, por exemplo, ele pode seguir vários caminhos, dependendo de como você, se propõe nele, eu posso seguir um caminho de que eu quero propor que as ferramentas sejam melhoradas dessa maneira que o senhor está sugerindo. Eu quero propor dessa outra maneira, né? Então, e pesquisas, né? Eu acho que o que realmente me, assim, eu levo, né? Realmente é pesquisar, é você ter um embasamento, é você valorizar o que já foi estudado por outras pessoas, é você reconhecer, você discutir, você atualizar, né? Verificar o que é novidade, documentos antigos, verificar se está sendo válido, isso para a vida profissional é importante, porque, assim, eu acho que, de certa forma, é algo interno também, porque às vezes você está, você passa cinco anos e você está naquela vida profissional, acadêmica, que está naquelas caixinhas, né? Tá? Passa dez anos, você está na mesma caixinha, né? E nesse momento, nesses anos que eu atuei, né? Nesse mestrado, eu acho que, pelo menos, assim, assim, o que eu me entendo, né? É que nesses dois, três anos, essas caixinhas, não são caixinhas, são alas que estão em vários lugares, né? São vários autores, são vários estudos, são vários documentos, e fazer uma pesquisa bem feita, né? Você ter critérios, você ter ferramentas, você se apoiar, você ter uma análise mais crítica, eu acho que o que eu levo desse mestrado é isso, né? É valorizar trabalhos já executados por outras pessoas que se dedicaram a isso, né? Não sei se é essa a pergunta. A pergunta é, a resposta só você pode dizer, né? Então, era isso, Alexandre, muito obrigada. Obrigado, Rita, também fiz uma série de anotações aqui, acho que são, muitos dos teus pontos, de fato, são convergentes com algumas das questões que a professora Renata já tinha salientado, né? A vantagem de trabalhar com alunos como o Silvio, que eu sei que ele até não está conseguindo fazer anotações lá, porque nós, homens, temos um problema que a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Então, a gente ou presta atenção ou a gente escreve. Aí ele até, o lado feminino dele ali funcionou um pouquinho melhor do que funcionou meu. Eu até consegui aqui, porque eu consegui, de vez em quando, fazer os rabiscos, mas eu confesso que enquanto eu estava escrevendo alguma coisa, eu estava perdendo outras. Mas ele tem a vantagem hoje de que, tendo as suas bancas também gravadas, o Silvio é daqueles alunos que eu sei que amanhã já vai estar me cobrando cadê a gravação, porque eu quero ouvir de novo para refletir sobre os pontos de potencial melhoria. Japonês, tem essa característica, melhoria contínua, então ele vai trabalhar bastante, nós vamos na sequência, algumas dessas considerações que estão fazendo já vão aparecer, inclusive, na versão final da dissertação, outras, talvez, a gente considere mais justamente para uma eventual publicação na sequência, porque, de fato, a gente tem que pensar, primeiro, a gente não pode dar oportunidade para o leitor ser o autor, a gente tem que ser ditatorial nisso, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode dar para ele nem a vontade de ser, e, portanto, o trabalho tem que estar muito redondinho, de modo que ele não comece a pensar, poxa, mas o Silvio aqui devia ter ido por esse outro caminho, e se ele fosse por aqui? Não, tem que estar tudo muito bem explicadinho, muito claro, de modo que o leitor seja levado do começo ao fim do seu trabalho, sem questionar se existiriam outros caminhos possíveis. Se depois, lá na frente, ele ainda quisesse dar o trabalho, bom, mas daí é o verdadeiro acadêmico, esse que fica procurando pelo em ovo, mas, basicamente, ele tem que dar pelo menos a oportunidade de ler o teu texto depois, sem brigar com, ainda com essas sujeirinhas que a gente ainda tem que barrer para baixo do tapete, que, de novo, é a alternativa masculina aqui, para deixar a sala bonita. Então, digamos, ainda temos alguma lição de casa para ser feita aqui. Joia, então, mais uma vez, agradeço nas professoras pelas suas considerações. E, Silvio, eu vou te pedir o seguinte, se, de repente, você pudesse se ausentar da sala por alguns minutos para a gente deliberar, e daí eu já te chamo no WhatsApp, ele já te digo a hora que você pode voltar. Pode ser? Pode, pode. Então tá, já te chamo de volta, vai tomar um café aí? Isso. Vou falar com você? Tá bom. quando a gente puder te chamar aí para dar o resultado. Tá bom? Olha o WhatsApp aí. Olha o WhatsApp aí, Gino. É. No fim das contas, eu acho que esse é o problema desses sistemas muito rígidos, é que eles dão espaço para que outros sistemas completamente anárquicos funcionem pelo lado, e aí nenhum nem outro funciona, né? O grande problema é esse. Isso tudo. Nem a rigidez, nem a criatividade funcionam. Vira só bagunça. Então tá bom. Estou desconectando aqui, tá? Tá bom. Tá bom.